Música No verão apetece muito estar ao ar livre com os amigos. É fundamental aproveitarmos muito bem o tempo quando não estamos a trabalhar. E por isso mesmo, hoje resolvi convidar uns amigos para um churrasco. Música Os grelhados são uma opção muito saudável. Já aqui aprendemos que o importante é não deixar carbonizar e não comer a pele, nem qualquer parte, com aspecto queimado. Além disso, são muito práticos para os dias quentes e para os encontros com amigos. Bom Henrique, eu peço desculpa, convidamos-te para avisar um salário. Já estou habituado. Muita dica a ser ouvida. É sempre assim, João. Vocês dizem, vem cá Henrique, não vais ter que fazer nada, não vai deixar. Mas olha, aqui há algumas novidades que eu acho que são muito importantes que nós fazemos e que a maior parte das pessoas normalmente até nem faz, que é batata doce. Sim, batata doce grelhada, eu adoro. E aliás, vocês também vão provar, acho que é maravilhoso. Courgette é um daqueles legumes que as pessoas... Não, só coisa, não é? Não tem... Ou põe na sopa. Ou põe na sopa. Sim. Claro, pimentinha que é o único que toda a gente, esse ninguém, nenhum português dispensa um pimentinha grelhado no verão. Olha Henrique, e qual é que é a temperatura, o ponto ideal, as pessoas há justiça tempo. Me duvidas como é que se faz o lume no ponto, não é? Olha, o lume convém sempre, pronto, que a brasa esteja... Que seja uma brasa. Esteja uma brasa, não é? Esteja bem quente. Depois, normalmente, eu costumo sempre dar uma dica, que é, tu vais ver que há vários pontos onde tens mais calor e menos calor. Tu até podes ir sentindo com a mão, aqui há mais quente, aqui está menos quente. Pronto, as coisas que demoram mais tempo a assar, tu pões na zona menos quente, que é para não queimar. Certo. Por exemplo, vamos ter daqui a peça de carne grande, vamos na zona menos quente do grelhador, que é para ela ir assando devagarinho, porque se pões na zona mais quente, ela vai esturricar de fora e vai estar correndo no centro. Por exemplo, a sardinha é ao contrário, a sardinha é como é um peixinho pequenino, vamos pôr na zona bem quente, porque queremos que ela cozinhe rapidamente. Pujete. Mas puseste o quê? Puxo de sal. Sim. Azeite e tomilho. Tomilho. O tomilho é aquela... Só que o movimento de tomilho, cá em casa. Tomilho, exatamente. Isso é outra dica que podemos dar, que é o tomilho para assados, é uma erva que aguenta bem o calor. Quando estamos a falar de coentros, salsa, hortelã, são ervas mais sensíveis, que só deves utilizar mesmo já na fase final. Vamos pôr a carne? Convém só de pôr aqui. Olha, estás cheio de gordura, mas tu gostas que isto é uma forma de proteger, não é? É, a gordura, além do sabor, vai proteger a carne a não secar tanto agora aqui na grelha. E o tempero que puseste lá na cozinha foi o quê? Olha, pus alho, azeite, tomilho e deixei mais ou menos 3, 4 horas a marinar. A marinar? Sim. Podes deixar de um dia para o outro. Estás a ver se agora é a gordura a escorrer. Temos um lomo de porco ibérico, portanto, se vês que a carne tem mais gordura. E convém sempre coisas de grelha que tenham gordura, porque senão seca, seca muito. Já podemos pôr aqui os pimentos, que eu acho que já estão. Uma das dicas que eu costumo dar é taparmos isto, como isto o pimento está quente. Normalmente as pessoas costumam tirar da grelha e passar logo por água e vão raspando com uma faca. Só que eu não aconselho porque perdes o sabor do pimento. Três. Assim, deixamos agora 5 minutos, a pele vai começar a soltar com o vapor e depois facilmente tiras a pele do pimento. Enrique, confias no João para ficar a tomar conta do teu porco? Confias no homem. Tomar conta do porco. É uma coisa que eu faço habitualmente. Sempre com um porco. É, não é, não é, João? Ficas a tomar conta do pinho. Não, mas não deixes tu ricar. Nós vamos então avançando pela salada, não é? A gente vai fazer as saladinhas. Vá, até já. Vá, até já. Estes pimentos assados, que tanto sabem é verão, vão ser usados em salada. São muito ricos em vitamina C. E aproveito para lhe fazer a pergunta de hoje. Qual a origem dos pimentos? África? América do Sul e Central ou Ásia? Mais à frente já lhe dou a resposta. Então vamos a isto. A saladinha. Quero aprender tudo contigo. Olha, agora temos aqui já a batata cozida. Certo. Eu vou cortar isto em pedacinhos mais pequenos. Também. E vou cortar também a batata. Olha, vamos juntar aqui se calhar umas ervinhas. Já vi que tínhamos ali. É os gestinhos do João, estás a ver? É, se calhar salsa. Sim, uns pésinhos de salsa. Temperas aqui, se faz sabor enquanto eu for. Aqui não é? Sim. Um pequeno de azeite, um pequeno de vinagre. Vou colocar agora aqui também os pimentos aí e misturá-los. Vais pôr aqui dentro, não é? Uhum. Estás a ver? Fica uma saladinha muito colorida. Que chica. As pessoas têm mesmo que perceber que aquilo que comemos é um impacto muito grande na nossa qualidade de vida. Principalmente quando chegas a 30, 40, a tua qualidade de vida daí para a frente, se tu tiveres uma boa alimentação... A longevidade, inclusivamente. Sim, sim, sim. E é fácil, sabes? É uma questão de só querer. É uma questão de querer. Estás a ver agora? O pimento começa a atingir o resto da salada. Fica ótimo. Vamos ver como é que está o João com o nosso... Já fugiu. Ah, e temos as sardinhas. Sim, 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 sim. Claro. As sardinhas é rápido. Uma dica importante. Nunca se deve temperar o peixe muito cedo. O sal seca, portanto... Então é mesmo quase na hora da grelha, não é? É, quase na hora da grelha. É que nós damos aqui o salá à sardinha. As saladas são excelentes acompanhamentos. E quando o tempo está quente, ainda sabem melhor, porque são tão frescas e leves. E também gosto muito de juntar pimentos assados na salada. Aproveito para lhe responder ao desafio de hoje. Os pimentos têm origem na América do Sul e na América Central, mas rapidamente chegaram a todo o mundo. Muito coloridos podem ser verdes, vermelhos, amarelos ou alaranjados. Então, João, já estás aí, carninha? Está ao pão. Está ao pão? Vamos fazer uma troca agora. Vamos aí pôr aqui. Entre o peixe. Então, Henrique, que notas dás para o João? O nosso semestre está aqui. Olha só esta peça. Nota 5. Nota 5. Depende. Uma escala de 0 a 20 ou uma escala de 0 a 4? Não, uma escala de 0 a 4. 0 a 4, ok. Está com bom aspecto. Está com o último aspecto. Pronto, agora deixa a repousar. Agora vamos a descartar-vos. Vamos colocar aqui as sardinhas. Tcharam! Tcharam! Ah, que lindinhas! Já está bonita! Como é que se leva a sardinha assim? Não, a sardinha Michelin tem que ser em cima. Na cabeça e fica de cada vez. Na cabeça. Pronto, finalmente! Agora gostam das sardinhas. É um cheio de fome, não é? Henrique, dê lá a sardinha. Já deve estar também. Deixa-me lá, só fatiar aqui. Meninos, agradecer ao nosso amigo Henrique. Vocês têm que agradecer, não é? Agradecer ao João. Muito obrigado. O carinho. O João também ajudou. Está bem. Também é verdade. A carne está ótima, não é? Está bom, carinho? Ah, tu já foste para a carne. Até se me passei. Vai, sei lá, está ótimo. Está ótimo. Fica mesmo bom. Não há dúvida que para nós portugueses a comida é um elemento central em qualquer convívio e não devemos perder essa tradição. E agora que temos aprendido tantas opções saudáveis, temos ainda mais razões para convidar os amigos para virem cá a casa. À Roda da Alimentação, por uma vida mais saudável, eu volto para a semana. Até lá, acompanho o blog. À Roda da Alimentação.pt. Beijinhos. 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 Beijinhos.